Pessoal, eu literalmente fui pro dentista que a minha mãe mandou eu ir pro dentista e fazer um exame no meu dente E agora eu tô nesse dentista aqui, que esse dentista aqui é do mal, o dentista maluco E agora eu tenho que escapar aqui, daqui, e olha que eu tenho mesmo, olha só essa porta, tá cheia de laser Vamos lá, preciso da chave, já encontrei Caraca, isso é pasta de dente? Uma mola? Não dá, eu não tenho Roblox Ai minha nossa, isso é sangue, ai Jesus amado, que horror Vou pular ele aqui Minha escova de dente é azul Qualquer escova eu vou? Azul? Sim, é azul É, eu tinha certeza Ah, e a roxa, caraca, acertei de primeira Onde essas portas eu vou? Olha a faca que o dentista tava usando Eu posso pegar ela? Não Ah, tem um botão aqui Não tem um botão roxo aqui Ah, esse botão Algo me diz que não vai tocar nessas dentaduras Nessa porta aqui que eu tenho que sair Ih, com certeza Caraca, eu morri Eu acho que não é por aí que eu tenho que ir Mas por aqui O dentista tá dormindo Esse velho carranco Ah, mas quando eu fujo? Se é por aqui, ó Tem um bloco aqui Acho que eu abri essa porta aqui Não, não abriu ela não É o que? Uau, é o que? Da hora Agora eu tenho que ir pra nessas caixas Eu acho que eu tenho que ir pra cá É por aqui mesmo É por aqui que eu tenho que ir? Não 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 Eita, eu morri Acho que não é pra escolher a porta errada Ah, é aquela lá Cuidado, cuidado Nossa, esse dentista é do mal mesmo Ele arranca todos os dentes dos clientes dele Ai não, eu tô sendo comido Credo, que dentes amarelos Credo, que dentes amarelos Opa, opa Ai, eu morri O que que são só essas coisas coloridas? Ai Vai, desde quando Desde quando tem leis dentro de uma pessoa Ok Ai, eu morri Pode EVAR Um 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 o que que é isso aqui, esse cara comeu muita coisa, olha só, maçã, banana, laranja e pira, ele comeu fruta, quer dizer que ele fez uma dieta, agora sim, vamos aqui no osso dele, uau, é, 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 isso aqui é cocô, você quer sair de lá pra cá, é, pra cá, eu escapei, eu consegui, é, pá, consegui, uau, é, mas então é esse, gente, o vídeo vai ficar por aí, espero que vocês tenham gostado, se gostou, se gostou, já sabe, deixa o like, compartilha esse vídeo com seus amigos, se inscreve no canal, e em breve eu lançarei Jurassic World sobrevença na ilha Sorna, então, tchau.